Ajudar nessa parceria o sindicato, fica então, portanto, lendo o nosso compromisso. Vamos atrás de empresário por empresário. Temos 36 indústrias instaladas em Três Lagoas. Desde o momento em que assumimos a cidade de 2005 para cá, já conseguimos atrair mais de 20. Então, conseguimos atrair em 3 anos mais da metade do que foi atraído em 90 anos de existência da cidade. Não é possível que esses empresários não possam dar a sua parcela de contribuição no momento que a nossa cidade precisa, porque nós sabemos que o principal beneficiado não são vocês. O principal beneficiado é o nosso povo, é para ele que nós trabalhamos, é para ele que nós temos o nosso olhar voltado e, portanto, fica aí o nosso compromisso. Meu, da nossa equipe que está aqui, fiz questão de usar o microfone e não ia utilizar porque me chamou a atenção que a imprensa local está aqui. Então, que a imprensa possa dizer isso, que a administração municipal vai bater de porta em porta dos empresários, grandes começantes dessa cidade, para que eles possam colocar o seu estande. Aqueles que puderem colocar estandes grandes, que coloquem. Os que não conseguirem, coloquem estandes pequenos. Tenho certeza que vocês vão ter preços aí para todos os bolsos. E com isso, portanto, nós poderemos colocar, neste ano de 2008, o sindicato e a exposição na altura que foram os anos anteriores. Muito obrigada. Obrigado.